E ele fica o dia inteiro, tipo assim, abrindo as coisas e não fecha, eu vou filmar todos os momentos que ele faz isso. Ó, ele abre e não fecha, eu não vou fechar, vou deixar aberto. Oi, galerinha do canal! Oi, amiguinhos! Mais um dia aqui na minha vida. Eu não aguento esse ano, amiguinhos. A gente tem uma novidade pra vocês, tá? E eu quero compartilhar esse momento. Agora, temos novas filhas! Aê! E eu quero apresentar pra vocês. Vamos lá. Ah, inclusive a gente precisa de nomes, vocês poderiam ajudar. Elas chegaram pra dar o ar da graça aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês em primeira mão. A gente queria filmar ontem na hora que a gente colocou, só que a gente tava tão ansioso pra colocar, a gente não aguentou esperar até agora. E a gente não queria filmar de dia. Olha lá. Nossa, a mais velha primeiro. Ai. Olha só quem tá aqui, coisa linda de mãe. Gente, essa daqui é uma era, tá? E ela é a nossa nova filha. Ela é a nova participante do nosso reality. A gente quer colocar o nome nela. Coloquem aqui nos comentários nomes, tá? Vamos lá, continuar. Gente, dê uma vida aqui em casa. Dá um oi, vai. Ah, não. Eu sei o que você quer. O Vitor vai brigar comigo. Não, vamos lá. Ela tem uma vida no quarto. Já deu. Já a casa, tava precisando disso, gente. Minha mãe, toda vez que eu vejo o planta, eu lembro pra minha mãe. Minha mãe sempre fala que planta traz vida, traz luz, protege a casa. Elas são tudo. Manhã, eu converso com todas as plantas. Essa daqui é uma pantô... Pepe... Pepe... Não consegue. Peperonia. Pantoperoni. Não, peperonia. Não, peperonia é pizza, amigo. Peperonia. Peperonia, então. Olha que linda. Coisa mais linda de mãe. E essa? É a Ale. Alecrim. Ai, gente, ela é muito cheirosa. Ó, que as outras não me escutem, mas essa foi... Não, fala, não fala, fala. Tá, não pode falar. Fala baixo, fala baixo. Sim, fala baixo. E temos também eles, os caquitinhos. Que legal, gente. Olha que lindo, gente. Toda a nossa família. Oi, meninos. Você trocou o licenso no cacto? Foi eu. Ô, meu Deus. É isso, gente. Os novos participantes. BBB da moda. BBB da moda. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo, não. Solta o cachorro. Eu tô quase na minha panela. Sério, eu não tô entendendo. Tá muito... Tá perfeita a nossa receita, sério. Ó, mousse de chocolate fit. A gente vai jogar agora um leite de coco congelado com raspa de limão. Gente, não é por nada. E a Ale, a gente tem que ter um programa de culinária. Alô, GNT. Hum, Mariana, meu ovo. É o seu ovo, desculpa. Meu ovo. Mais uma vez, tá aí, ó. Diz que é denúncia. Pegou a máscara, usou e não colocou no lugar, velho. Eu vou fumar tudo. Eu não vou colocar no lugar. Se fosse só a máscara, né? É o tempo inteiro. Essa é a primeira vez que acontece isso. Meu Deus, o que é isso? Jota, vem aqui agora. Tem que gelar mais um pouquinho, viu? Mas tá... Eu tô chocada. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Solta o cachorro! Prova isso, amor. Vou ser sincero, tá? Real. Pô, gente, o que fez? Vocês inventaram? Eu te dei uma incrementada. Nossa, mas é só hora passar o aspirador. O que tem? Eu não sabia o horário de passar o aspirador. É que esse aspirador é especial, né, amor? Você me trocou por ele. Depois que a gente viajou, nem usei o aspirador. Oh, meu dia é lindo. Esse aspirador. Ó, vamos botar potência agora. Gente, esse aspirador é tudo pra gente, tá? Luz de LED. Marshmallow fugindo. Se picou. E a gente tá em reunião aqui, ó. Parece que não. Mas a gente tá trabalhando. Tá igual esse seu, que eu tô rumo do quê? Que a Mariana, cadê ela, mãe? Du, eu te amo muito. Eu tô morrendo de saudade de você. Eu também. Que gostoso. Logo mais a gente vai brincar na piscina, viu? Não vou falar pra não ficar tudo bem. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Tô indo lá na doutora Raquel fazer o contorno labial. Vou filmar pra vocês. Tô com medo? Tô com medo. Tô me cagando? Tô me cagando. Mas vou. Aguardem o resultado. Então eu vou cortar aqui. Obrigada. Doutora Raquel, a gente vai filmar pro YouTube, tá? Ah, legal. Chegamos aqui, tô super ansiosa. Não nego. Já quero ver o resultado. O antes, o antes. Deixa eu ver. O antes. E depois o depois. Aí vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me engolir? Olha isso aqui. Nossa! Olha, já tinha... Já tinha. Aí eu falo, gente, você acha que nessa idade já tinha feito a harmonização? Ainda bem que eu tenho foco. Se 30 a pergunta corresponde, o ano 29 é se eu tenho a harmonização facial. Agora só tá, agora eu tenho. Gente. Olha a pequenininha, gente. Como era o maxilar já gigante. Bichectomia também não tenho. Mas se tiver que fazer, na cidade também. Tá pronta, Mariana? Obrigada. Sim. Ai, meu Deus. Agora tá inchado, né? Muito inchado. Olha com isso aqui, fica lindo. Nossa, agora ninguém me aguentou. Aí eu amei isso aqui, ó. Eu não tinha isso. Engole, Mar. Isso. Vou tentar. Bicho, eu vou ficar torta? Com o gelo por baixo da boca. Mal consigo falar. Tira o dedo da boca, Mariana. Nossa. Que agressiva. Como é que vai passar o pijão? Caralho. Eu tô muito diferente. Muito. É. Mentira. Ah, quase nada. A mãe da Mari tá super preocupada. Eu falei, eu tô amando. Não se preocupe, eu tô roxinha só. Porque eu sou igual a Mari, eu fico roxinha. Ah, é roxo mesmo? Tô amando já, por mim não precisa nem desinchar mais. Eu queria ficar assim. Ah, vai desinchar um pouco. Vai. Só aparece o resultado daqui a seis dias. Dá uma bitoquinha na... Que verissola. Gente, ó quem tá aqui em casa. Gente, estamos aqui relembrando os momentos que a gente passou juntas. Muitos momentos. Gente, ela me apoiou, ela me apoiou. Ela me apoiou. Pessoal, o pessoal... A gente vai dançar o Globo me traiu agora. Aguardem. Aqui é o YouTube. Tudo é fofo, eu vou filmando tudo, viu? O que vem na minha tela, eu vou filmando e a gente vai jogando. Arrasou, arrasou. Vamos filmar, vocês vão ver. Se prepara, hein? Se prepara. Aquela dona fica de Siné. É isso, gente. Beijo. Dezenove mil pessoas. Manda um beijo, amiga. Tem dezenove mil pessoas vendo você ser trollada. Amiga, falha. Coitada. Amiga, a gente te ama muito. Beijo. Vamos morrer de saudade. Tchau. Tchau. Nós amamos você. Vitinho. A Mária, a Gabi, a Caio, o Gui, o Dani. Todo mundo com saudade de tudo. Você caiu direitinho, Vi. Estamos com saudade. Manda beijo que tem dezenove mil pessoas te vendo você trollado. Oi, galerinha do canal. Oi. Oi, amiguinhos. A gente está começando... A gente está começando agora a noite das garotas. Acompanhada de Chocolícia, Mariana. Está aproveitando para poder mexer, né? E... Chandelle. Chandelle. Chandelle vem de Alexandre. Chocolícia vem de Delice. Você é uma delícia. Ai, até que filme elogioso. E a gente vai assistir um filminho agora. E é isso. Acompanhe aqui no canal. Amiga, por que você está assim? Sério? Você está mesmo magoado com isso? Ah, eu fiquei magoado. Por quê? Eu falo. Por quê, amor? Eu estou tentando que eu falo. Sim, mas você parece que se portou. Velho, sim. Tipo assim, você vai parecer o quanto você quiser e o quanto eu quiser. Você não tem que se portar com isso. Mas parece que mexeu com você. Um comentário negativo, você já está assim? Ah, é que não é bom, né? Você recebe mais, você sabe. Ah! Bota o cavalinho. Amigo, você sempre fala pra eu ter calma, pra eu não ficar triste, pra eu não chorar. Agora que você tem um hater, você já está assim. Sim, amiga. Agora eu sei que você passa na pele. Pois é, gente. O que está acontecendo? Uma lei hoje está de bed o dia inteiro. Não, o dia inteiro não. É, sim. Por que mandaram mensagem pra ele? Ele agora está tendo um hater. Isso é normal. Você não vai agradar todo mundo. Você tem que entender isso. O Vitor já tinha até falado. Ah, parece que o canal é seu. Ainda vem uma pessoa e fala isso. Amigo, aí ele vai chorar. Vai chorar por causa de hater? Não, eu só acho que agora é cada um na sua. Gente, e aí ele recebeu essa mensagem de alguém que tipo, enfim, né. Mandou isso, dizendo que ele não devia aparecer, que ele está aparecendo demais e tal. Fazendo a reclamação do Alex, culhambando ele. Só que aí ele está se importando. Gente, a Mariana posta foto comigo porque ela quer, mas porque eu peço não. Amigo, eu te amo. Eu sei, eu também. E a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo na vida. Mas o que importa é o que a gente é. Não é isso que importa? Sim, por isso curtam, se inscrevam. E compartilhem. Mas por favor, gente, curtam, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo. Nossa amizade é linda. Assinale o... Não, não esquece. Assinale. Você tá falando de trabalho, eu tô falando de amor. Não, amigo, peraí, a gente vai brigar de novo. Vem cá, assinale como é. Anotifique, ative o sininho. Inscreva-se, gente, pelo amor de Deus. Sua amizade é linda, eu te amo, amigo. Eu também, amiga. Chega, pode... Não, não.